Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Queremos expressar a nossa renovada alegria de poder estar aqui mais um dia com vocês de estudos na Comunhão Espírita de Brasília. Saudar todos aqueles que nos acompanham pelo Web Rádio Comunhão e pela Web TV Comunhão e aqueles que nos acompanham também através das filmagens. Deixar o nosso abraço e a nossa gratidão. Na noite de hoje nós vamos fazer uma palestra sobre depressão, espiritualidade e alegria de viver. Ela na verdade vai ser um compacto porque ela faz parte de um seminário com várias outras palestras, não é? O tema central é depressão e alegria de viver. E a gente vai fazer essa primeira aqui, quando a gente vai falar um pouquinho sobre depressão bipolar, falar sobre as várias causas da depressão, os vários tratamentos que a doutrina espírita também nos oferece e vamos combinar depois com o Jack, se for interesse da casa, para que a gente retorne aqui para abordar os outros temas, porque para falar sobre depressão nós precisaríamos de um seminário com, no mínimo, pelo menos 10 horas de palestras. Então a gente pode dividir em várias palestras, não é? Hoje então a gente faz um compactozinho, abordando as causas iniciais. Depois a gente vai falar sobre a obsessão espiritual, sobre a influência negativa dos espíritos atrasados e a sua terapêutica. Depois tem outra palestra sobre desapego, materialismo e dificuldades financeiras, não é? Está bem oportuno, não é? Está bem atual nessa época no Brasil. Depois sobre autoconhecimento e iluminação interior. Esse aqui deu origem a um outro seminário com várias horas de palestras. Outra sobre depressão e mediunidade. Mas o que mediunidade pode ter a ver com depressão? Uma outra que é muito interessante, muito, foi muito, me fez muito bem, que se chama Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa. Ela também deu origem a um outro seminário sobre auto amor, felicidade e auto perdão. Depois tem uma palestra sobre a cura pelo amor e pela compaixão, a gente fez aqui, eu acho que em novembro. Outra sobre doenças, saúde e tratamentos espirituais. E tem esta aqui que é uma das que eu gosto mais, chama Jesus e a alegria de ver. É uma palestra muito bonita, cheia de música, de vídeos. Tem uma sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo. E como a gente sempre costuma fazer em nossos boxezinhos com DVDs, a gente coloca também palestras sobre se a Bíblia condena ou não o Espiritismo e sobre a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência. Quem desejar, esse material já está gravado. Todas essas palestras, inclusive a de hoje, elas já estão gravadas em DVDs, em CDs de áudio no formato MP3. Contoendo todas essas palestras, vocês encontram aqui na Livraria da Comunhão. E toda a renda é revertida para os trabalhos sociais e para a manutenção aqui dessa casa, tá bom? Vocês encontram também na FEDEF, na Federação Espírita do Distrito Federal lá no Sudoeste ou na sede da 408 Sul. Bom, então para a gente começar, a gente vai ler uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que está no livro Roteiro, da Editora da Federação Espírita Brasileira, para nos falar sobre a mensagem de Jesus, de que trata a mensagem do Evangelho. E ele vai nos ensinar. Grande injustiça comete, que afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvidas, o sacerdócio, muita vez, nós mesmo em outras encarnações, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino, que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é? Pastores, são chamados por emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. Não é? Eis que vos trago boas novas de alegrias. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, a gente vai colocar um vídeo do grupo chamado Celtic Woman e elas vão estar executando Jesus, a alegria dos homens de Johann Sebastian Bach, um compositor protestante, alemão. O Jack gosta muito dessa música. Colocar em homenagem ao nosso querido Jack Darcy, o coordenador aqui da palestra. Colocar em homenagem ao nosso querido Jack Darcy. mas enquanto elas cantam a gente retorna para a mensagem de Emmanuel que ainda não terminou começa a reinar o contentamento e a esperança mais tarde o mestre inicia o seu apostolado em uma festa nupcial casamento, as bodas de Caná assinalando os júbulos da família como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo o Senhor principia as suas pregações à beira do lago em pleno santuário da natureza flores e pássaros luz e perfume representam a mordura de sua doutrinação multidões ou vilavós balsamizantes doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro mulheres e crianças acompanham-no alegremente o sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças suprimindo a aflição e o desespero por onde passa o divino amigo estabelece-se o contentamento contagiante a mensagem de Jesus de alegria de renovação de esperança para todos nós que possamos estar passando pelo desafio evolutivo que chamamos depressão vamos lembrar sempre de Jesus e da sua mensagem em pleno campo multiplica-se o pão destinal dos famintos o tratamento dispensado pelo mestre aos sofridores considerados inúteis ou desprezíveis cria novos padrões de confiança no mundo desdobra-se o apostolado da boa nova no clima da alegria perfeita cada criatura que registra as notas consoladoras do evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma de uma ótica de uma visão diferente surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos para todos nós cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira cada sofridor que se reconforta constitui edificação moral para a turma imensa Madalena que se engrandece no amor é a beleza que renasce eterna e Lázaro que se ergue do sepulcro é a vida triunfante que ressurge mortal e ainda do suor sangrento das lágrimas da cruz o senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim Emmanuel por Francisco Canto Xavier Evangelho e Alegria Celtic Woman Jesus e Alegria dos Homens de Johann Sebastian Bach então vamos lá vamos falar sobre então depressão e espiritualidade a gente vai ter que passar alguns slides um pouquinho mais rápido tá para a gente poder aproveitar bem o tempo bom vocês já sabem que a Organização Mundial de Saúde chegou a chamar a depressão de um mal do século ela existia no passado mas com o nome de melancolia de assédio entre outros hoje a gente vai aprender a diferença entre depressão e transtorno afetivo bipolar e será que a gente tá com depressão tá com tristeza ou com desmotivação então tristeza é natural é saudável a gente ter tristeza no momento de luto de uma perda de um ente querido o fim de um relacionamento amoroso numa época de desemprego é natural a gente ficar triste é saudável agora a depressão quando aquela tristeza é muito profunda quando ela se prolonga demasiadamente e quando a pessoa por si mesma normalmente não consegue se libertar então é difícil a gente saber quando se trata de uma depressão e da tristeza mas é aquela tristeza mais grave mais profunda e a gente pode estar desmotivado então a gente tem que buscar também motivação o espírito Joana de Ângeles por Divaldo Franco no livro Autodescobrimento vai dizer que a insatisfação é necessária ela é útil ao progresso porque se a gente ficasse completamente satisfeito a gente se acomodaria então é boa a gente querer sempre melhorar um pouquinho mais não tem nenhum problema com isso mas será que depressão é preguiça é fraqueza é moleza é fraqueza de caráter da pessoa olha meus amigos só sabe o que é depressão quem já passou por ela por mais que a gente explique que a gente conte se você nunca teve depressão você não faz ideia do que é passar por isso a pessoa fica naquela angústia naquela tristeza ela perde a alegria de ver não tem vontade de sair de namorar de se alimentar ou come demasiadamente só quer ficar na cama no escuro quer sumir quer desaparecer uma angústia nos invade e é um sentimento terrível que eu não desejo para ninguém mas a gente vai aprender aqui hoje que se a gente compreender o que a depressão está tentando nos ensinar nós podemos dar um gigantesco salto na nossa evolução espiritual porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior então ele deixa a gente colher a nossa própria sementeira porque ele sabe que ali vai ser talvez uma oportunidade de despertar convidando-nos então para a espiritualidade e temos que ter cuidado no diagnóstico não é? os médicos estão banalizando muitas vezes muitos não são nem psiquiatras e estão receitando antidepressivos não é? ansiolíticos nada contra mas tem doenças que parecem com a depressão e não são depressão por exemplo o transtorno afetivo bipolar ele é diferente também chamado depressão bipolar antigamente era chamado como psicose maníaco-depressiva ele é uma depressão diferente além da gente ter a depressão de ficar triste a pessoa oscila também em momentos de muita euforia de muita energia quando ela fala demasiadamente chega às vezes a ficar rouca depois de alguns dias perde o sono não quer se alimentar tem ideias megalomaníacas gasta impensadamente e tem ideias muitas vezes mirabolantes não é? aquela fase que a gente chama de mania é o termo clínico para aquela euforia ou hipomania quando ela é mais branda e ela tem vários tipos quatro tipos quatro níveis de depressão bipolar as mais graves a pessoa pode até ter surtos psicóticos mesmo precisando precisando da intervenção médica da ajuda que a gente vai falar aqui hoje está certo? e muitos médicos estão detectando que na verdade é muito mais comum a depressão bipolar do que a depressão maior ou depressão unipolar que a maioria das pessoas na verdade é bipolar mas não sabe e elas então não é? ficam com aquela tristeza e elas não têm a euforia mas elas ficam ansiosas demais uma ansiedade generalizada elas ficam irritadiças ficam com o pensamento acelerado e elas são normalmente hoje diagnosticadas com bipolares e é muito importante saber a diferença porque o remédio do bipolar é diferente se ele tomar o antidepressivo que é indicado para o depressivo ele pode ter surtos de euforia de mania ele tem que utilizar um estabilizador de humor uma medicação completamente diferente e que vai ajudar a estabilizar evitar os altos e baixos lhe dando muita qualidade de vida a pessoa pode ter uma vida praticamente normal temos medicamentos hoje maravilhosos felizmente graças a Deus a gente tem eu agradeço pela medicação que eu uso até hoje me faz muito bem me dá energia me dá saúde me dá vontade de trabalhar de fazer atividade física preserva nossos relacionamentos nossos casamentos nossas famílias é muito importante se a gente tem uma doença a gente buscar os recursos que estão à nossa disposição a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso mas tem doenças por exemplo anemia profunda a falta do ferro provoca um sintoma também parece que a pessoa fica fraca fica batida ela não está com depressão ela está com anemia profunda questões hormonais como os hormônios T3, T4, TSH da tiroides quando estão desbalanceados também podem provocar sintomas parecidos com o da depressão vejo que é muito comum a depressão pré-parto depressão pós-parto por quê? porque os hormônios oscilam muito nas mulheres naquele período e todos os meses elas passam por episódio que nos deixam maridos muito contrariados porque a gente não tem nada a ver com aquilo uma tal de TPM e uma amiga minha me perguntou Neno, você sabe o que significa TPM? não é tensão pré-menstrual não? ela disse não TPM significa tenha pena de mim tal o sofrimento das coitadas naqueles dias a pessoa fica diferente você jura que ela está obsediada que tem um espírito ali que ela fica diferente até o gato sabe quando a patroa está naqueles dias ele nem chega perto então vejam como os hormônios oscilam como a gente tem que ter consciência que nós somos uma realidade biopsico sócio espiritual e a depressão vai ter muitos fatores muitas questões que tem que ser analisadas a falta da vitamina B12 também é importante para o sistema do nosso psiquismo verminose grave a pessoa às vezes está com verminose muito severa está fazendo um tratamento médico como a quimioterapia uma radioterapia que deixa a pessoa um pouquinho abatida depois das primeiras sessões então ela não está com depressão ela está sob um tratamento alergias alimentares há alguns que defendem hoje a Dizentec tem artigos científicos eu não sou especializado na área não é mais dizendo que por exemplo intolerância ao glúten não é uma dieta com menos carboidrato favoreceria então para algumas pessoas uma melhora também no estado de humor vale a pena pesquisar não é tem muita gente falando desse assunto eu retirei o glúten então retirei o glúten da alimentação a síndrome de abstinência de drogas então a pessoa estava usando droga cocaína crack etc tirou a droga ela vai ficar por um período deprimida o tratamento até indica um antidepressivo mas é um período natural porque ela deixou a droga questões climáticas não é então invernos muito rigorosos por exemplo eu tenho uma irmã que mora na Dinamarca e outra que mora na Califórnia eu não sei se vocês sabem mas nós os cearenses nós temos um plano de dominar o planeta então onde você for tem cearense é uma coisa impressionante e aí lá na Dinamarca faz muito frio no inverno o sol quase não se levanta e é muito comum nesses países nórdicos a depressão nesse período eles tem que fazer tratamento com painéis de luz muito fortes aliás a luz solar é rica em vitamina D3 a vitamina D3 é fundamental para uma série de funções fisiológicas e ali ele se recupera um pouco da depressão provocada pelos invernos muito prolongados então a gente tem que atentar a isso também que no inverno período de chuva a gente fica mais quietinho é da natureza não é também consequências de abortos é muito comum que a pessoa depois de cometer um aborto tenha mais problemas de depressão estatísticas demonstram isso além de transtornos psiquiátricos variados em cima do pânico mais casos de alcoolismo de dependência química de mortes violentas sete vezes mais casos de suicídio por isso que a gente não defende só a vida das crianças a gente defende a saúde das mulheres pedindo que é melhor que ela tenha uma gestação do que uma de uma gestação de alguns meses que ela pode doar para muitos casais que desejam muito ter um filho em vez de ter uma depressão durante quase toda a vida é melhor uma gestação de alguns meses ou uma depressão por toda a vida é melhor uma gestação então vamos ter as nossas crianças não vamos tirar-lhes esse direito nós não temos esse direito e vamos defender a vida das crianças e a saúde das mulheres tem mais outras consequências do aborto é claro que a gente aprende na doutrina espírita que a caridade cobre uma multidão de pecados como ensina a primeira epístola de Pedro 4.8 e o próprio Cristo nos esclarece que porque muito amor ou se os pecados foram perdoados então se a gente cometeu o equívoco do aborto se a gente induziu alguém a provocar o aborto a gente pode reparar o nosso mal gestando outra criança adotando ajudando abrigos de crianças carentes ajudando o movimento brasileiro sem aborto ajudando as iniciativas de defesa da vida as gestantes carentes essa casa tem programa para gestantes carentes tem abrigos de crianças muitos voluntários ajudam o lar o nosso lar o larzinho Chico Xavier e muitos outros a gente pode e deve trabalhar no bem nada de sentimento de culpa porque prejudica a nossa saúde mediunidade então Allan Kardec vai trazer uma tese interessante no livro A Gênese ele vai dizer que no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne é uma profecia de Joel que está no antigo testamento que está também em Atos dos Apóstolos ele fala isso Joel no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos vossas filhas profetizarão darão comunicações mediúnicas vossos velhos terão sonhos vossos jovens visões até vossos servos profetizarão mostrando que a mediunidade nessa época de transição planetária que estamos vivendo ficaria cada vez mais comum então será que não é por isso que nós temos hoje quase 500 milhões de pessoas com depressão no planeta será que não é por isso que temos tantos casos hoje de síndrome do pânico de anorexia nervosa de dependência química será que não é influência espiritual será que nós estamos mais sensíveis como Kardec profetizou no livro Agênes então vale a pena a gente estudar eu conheço pessoas que estavam com depressão começaram a estudar doutrina espírita fizeram o tratamento essa casa oferece aqui no salão de cima o salão Eurípides Barçanufo um tratamento com uns passos diferenciados reunião mediúnica de desobsessão privativas como orienta a Federação Espírita Brasileira e a gente melhora e também se a pessoa tem oportunidade de colaborar no grupo mediúnico quantas não melhoram somente trabalhando na mediunidade atendendo aqueles espíritos que estavam perto de nós não é que vão ser auxiliados vão se tornar amigos vamos conquistar amigos no mundo espiritual como bem dizer de Menezes e tantos outros assim fizeram pode ser também influências espirituais então tem a questão da obsessão a gente vai ter que falar rápido mas outro dia a gente volta para falar só sobre o tratamento da obsessão espiritual tá bom? ninguém fica obsediado por causa disso deixa para o próximo encontro e ele tem dois tipos principais a depressão reativa que tem causas externas causas que eles chamam de exógenos como depressão pré-parto pós-parto doenças graves perda de emprego separação perda de pessoas amadas trabalhar o que a gente não tem a mínima vocação dificuldades diversas etc e tem a não reativa ou constitucional que tem causas internas ou orgânicas ou espirituais tem pessoas que já nascem com depressão ou com transtorno bipolar é o meu caso eu não sabia só fui descobrir isso muito mais tarde mas desde criança eu tinha vontade de cometer suicídio inclusive várias vezes eu subia no muro da minha casa e pensava em atirar-me de cabeça aliás cometi o suicídio na vida passada trago algumas sequelas no corpo físico hoje por causa dessa desse suicídio eu acredito também por causa disso eu trago o transtorno bipolar então a gente sabe que até em crianças acontece e é importante a gente aprender a identificar crianças que não conseguem ir bem na escola que tem às vezes reações alérgicas não é? sem explicação podem estar trazendo um quadro de depressão ou transtorno bipolar importante que a gente aprenda a identificar tá? então tem gente que não precisa de motivo eu não preciso de motivo pra ficar alegre ou pra ficar romântico porque eu não entro mais em depressão eu entro em reflexão que é mais chique não é? e eu descobri que aqueles poetas aqueles pintores compositores não é? esses literatos essa turma maravilhosa do passado era tudo depressivo pessoal só que antigamente chamava romântico não é? não tinha a palavra depressão palavra depressão é uma palavra recente então era romântico então eu já sei hoje eu não falo mais que tem uma depressão eu estou romântico alguns dias mas tudo passa isso também vai passar não é? porque vocês sabem que nós espíritas nós não temos problema já sabem disso? nós temos desafios evolutivos que é muito mais chique muito mais otimista não é? então a gente vai reclamar em vez de reclamar do marido da esposa da sogra da nora do filho a gente fala assim fulana você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nesta encarnação eu devo ser um espírito muito nobre pra Deus ter me confiado em uma missão tão difícil e tal e a gente sai da posição de vítima de coitadinho e assume o papel de protagonista da nossa própria história porque está lá no evangelho segundo o espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação para o nosso crescimento espiritual nós somos personal trainers pra gente desenvolver o amor a fé a esperança a resignação e assim a gente sabe que a depressão é doença mãe ela provoca muitas outras enfermidades tem várias consequências o alcoolismo por exemplo quanta gente tem fobia social e pra combater a timidez usa o álcool e acaba se tornando dependente o uso de outras drogas porque a pior das drogas é o álcool o álcool é a porta de entrada principal junto da maconha pras outras drogas não é? mata seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas está por trás de crime está por trás de assassinato de homicídio de suicídio de violência sexual está por trás de violência doméstica o álcool está por trás de muitas tragédias de atropelamentos de acidentes que a gente nem imagina eu sou policial a gente sabe disso enxaqueca a pessoa tem enxaqueca mas não é enxaqueca ela tem depressão leve e ela se manifesta também através da enxaqueca qual o remédio que eles estão passando para a enxaqueca hoje em dia? antidepressivo não é isso? alergias que não tem nenhuma explicação suicídio a maior causa para o suicídio é o materialismo e a segunda maior causa é a depressão então a gente toma muito cuidado quando a gente divulga o materialismo se você não acredita em Deus não tem nenhum problema mas não divulga essa sua doutrina porque ela provoca o suicídio então a gente deve ajudar porque a gente sabe que o suicídio é com a pior escolha que a gente pode fazer na nossa encarnação não devemos fazer mas é claro que ninguém está fora das mãos de Deus e todos serão resgatados amparados no tempo oportuno pode provocar uma diminuição da imunidade então a gente fica mais frágil a adquirir outras doenças e por isso talvez perdemos tantos homens e mulheres românticos no passado vitimados pela tuberculose não havia ainda a penicilina e muitos morriam pela chamada peste branca não é verdade? e mesmo depressivos nós podemos realizar grandes obras vejam quanta gente boa tinha depressão e nos deixou um grande contributo Sócrates e Platão Aristóteles vai defender que eles se recolhiam em profunda melancolia de vez em quando William Shakespeare o grande dramaturgo pelas suas personagens muitos biógrafos vão dizer que provavelmente Shakespeare era depressivo Abraão Lincoln um dos mais extraordinários presidentes dos Estados Unidos da América um depressivo do tipo bipolar Santos Dumont é o pai da aviação Leon Tostoi o gênio russo com um QI de 190 depressivo Virginia Woolf a grande escritora bipolar Edgar Allan Poe Carl Gustav Jung o pai da psicanálise moderna da psicologia transpessoal o grande precursor teve depressão Ludwig van Beethoven o grande compositor meus amigos além dele ter depressão de passar muitas dificuldades financeiras ele desenvolve a surdez a partir de uma certa idade ele não consegue escutar sequer as badaladas dos sinos da igreja mas mesmo surdo mesmo depressivo Beethoven que vivia de música que respirava música imagine não poder escutá-la mas mesmo passando pela depressão sem poder escutar mais a voz aqui na terra ele dizia que escutava do mundo espiritual ele vai compor a nona sinfonia ode tributo a alegria a compulsão mais extraordinária que o mundo já conheceu surdo e depressivo vamos conhecer também Francisco de Assis Divaldo Pereira Franco na palestra sobre Francisco vai dizer que ele antes de começar a sua missão quando retorna da guerra contra a cidade vizinha a Perunja ele cai em profunda depressão todos os seus biólogos dizem que ele vai passar um ano acamado doente nós não sabíamos dizer o que ele tinha porque estava no século XIII mas Divaldo vai nos dizer que Francisco passou um ano acamado com depressão e quando ele percebeu que a sua missão não era estar nas festas com os amigos nas baladas não que ele era sim um emissário do Cristo e deveria viver o seu evangelho como ninguém jamais houvera vivido antes ainda mais ele vai ter depressão depois da sua conversão ele vai estar sempre cantando louvando era o trovador de Deus o cantor da natureza anunciando a boa nova a todos os corações então é chamada depressão iniciática não é? vamos fazer como Francisco descobrir o que é que essa depressão está tentando nos ensinar e nos trazer de volta eu agradeço amiga depressão porque eu fui ateu durante 12 anos sem acreditar em Deus um orgulho imenso a vaidade intelectual e aí precisei da amiga depressão e de uma quebra financeira muito grande da família que meus pais tinham colocado para os seus filhos e aí somente naquela hora é que eu me fui um pouquinho vencido no orgulho e pude abrir os olhos para a realidade e conheci a doutrina espírita que eu não conhecia então veja que a gente precisa às vezes Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior então a gente deve aproveitar esses momentos e dar um grande salto aprender o que ela está tentando nos ensinar e hoje eu virei até palestrante imagina dou aulas de estudo sistematizado aqui na casa que foi bom conquistei tantos amigos eu agradeço aliás o meu tratamento é da palestra é dar aula é estar trabalhando se eu parar eu começo a ficar romântico quando tem o recesso do esde a gente está no recesso mas as matrículas já estão abertas quem quiser participar do estudo aqui na casa gratuito maravilhoso faz amigos etc quando começa o recesso eu começo a ficar romântico então nada disso precisamos trabalhar nos ocupar com o bem descobrir quais os talentos que o pai nos confiou e colocá-los para multiplicar brilha a vossa luz nos convida Jesus há dois mil anos então nós temos causas e fatores predisponentes também então causas orgânicas hoje tem pesquisas demonstrando que há deficiência de neurotransmissores como a dopamina a serotonina a noradrenalina são os principais tem o GABA também e tantos outros a falta de atividade física também vai comprometer muito a nossa saúde a falta de sono de repouso a fadiga às vezes a pessoa teve um episódio de mania e ela entra em fadiga ela não está com depressão na verdade ela está com esgotamento físico e mental e acha até que ela está com uma fadiga porque ficou tão acelerada que o corpo se ressente causas psicológicas estão conflitos existenciais traumas desta vida ou de vidas anteriores fobia social culpas a culpa vai ser uma excelente tomada para a obsessão espiritual e para a depressão mágoas também se a gente alimenta o apego também os abortos como nós já falamos causas sociais como a falta de recursos guerras preconceito isolamento ambientais já comentamos culturais hoje tem uma ditadura da beleza da magreza da riqueza da felicidade não é? colocam modelos super magras parece que é para provocar da pressão mesmo na gente não é? a mídia que ressalta o mal não é? porque é o que vende é o que dá ibope o sofrimento e que super volariza essas coisas a riqueza a beleza o poder a juventude às vezes a nossa própria programação reencarnatória muitos de nós aceitamos passar por essa prova ou sabíamos que precisávamos passar por essa enfermidade não é? com algum resgate alguma purificação alguma melhora para o nosso espírito um aprendizado muito grande não é? sabemos também da importância dos pensamentos das emoções dos sentimentos da nossa fala não é? que ativam a genética os fatores chamados epigenéticos também nos genes não determinam tudo mas determinadas pessoas ativam alguns genes que vão manifestar determinadas doenças causas espirituais a gente vai deixar para o próximo encontro a obsessão a auto-obsessão que é quando a gente se culpa quando a gente se condena se auto-martiriza se auto-flagela o vampirismo quando espíritos vampirizam a nossa energia não é? eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente não é? quando eu me tornei espírita eu vou fazer um tratamento espiritual lá na Federação Espírita do Estado do Ceará o estudo do Evangelho em pequenos grupos em grupos pequenos mas no máximo 15 pessoas depois o tratamento com passes a água magnetizada não é? a reunião mediúnica de desobsessão por aqueles que estão fazendo ali o tratamento espiritual que tem vários nomes aqui na FEDEF na Federação Espírita do DF a gente chama de apoio a melhoria espiritual AME lá na Federação Paraibana chama-se educação dos sentimentos no Pará chama-se atendimento espiritual apoio a reforma íntima não é? tem vários nomes em Evangelho psicoterapia terapia do Evangelho nada mais é do que a reforma íntima estudando o Evangelho em pequenos grupos e a pessoa participando falando porque os psicoterapeutas vão dizer que a doença sai pela boca a gente precisa falar eu sinto falta que aqui na comunhão a gente não tem mas em algumas casas já estão implantando a própria Federação Espírita Brasileira tem um projeto estão estudando de implantar lá no seu campo experimental lá no centro que funciona na Federação Brasileira a gente também pode estar com saudade de regiões espiritual ah sim eu comecei a falar e não terminei e ali o presidente da casa o seu Monteiro depois que eu estava um dia lá na livraria ele disse Nazareno você está bem antes eu estou seu Monteiro mas ele disse você sabe mesmo com a medicação eu fico com problemas de depressão tem dias que eu não consigo levantar da cama seu Monteiro ele disse você já fez o tratamento espiritual? ele não ele disse pois comece e ele foi o doutrinador que a gente chama hoje de dialogador na reunião mediúnica que foi feita por mim e ele disse me falou a gente não fala mas ele foi inspirado para me falar ele disse olha meu filho eu fui quem coordenou a sua reunião mediúnica nós conversamos com vários espíritos mas o seu principal problema foi uma jovem de uma vida passada alguém que você magoou muito ela tem aquele misto de amor e ódio e ela durante o sono físico quando você sai do corpo ela leva você para regiões eróticas no mundo espiritual vocês passam a noite tendo relacionamentos íntimos quando ela vampiriza ela suga as suas energias e por isso você acorda completamente desenergizado eu sou Monteiro que coisa curiosa porque eu tenho insônia insônia pode sublime pode não quer dizer que é sempre pode ser sintoma de uma obsessão espiritual durante o sono que é muito comum André Luiz fala isso na série a vida no mundo espiritual que dois terços de nós durante o sono não vamos para regiões felizes ficamos muitas vezes em regiões espirituais atrasadas onde se engendram muitos crimes e eu disse e eu normalmente não me lembro dos meus sonhos mas quando me recordo são sonhos eróticos que eu achava estranho porque já era espírita e minha depressão é somente de manhã se eu vou ter de tarde eu estou ali um pouquinho melhor e de noite normalmente eu estou bem o que me gerava mais sentimento de culpa porque eu ficava achando que era preguiça era também preguiça mas não era só preguiça então vejam depois foram feitas quatro reuniões mas desde a primeira eu passei a dormir que nem uma criança eu só dormia com remédios não faz sentido para vocês? Nazareno passava a noite namorando acordava completamente sem energia olha que coisa curiosa e é claro aquele espírito foi esclarecido me apareceu inclusive na reunião mediúnica eu trabalhando agora como dialogador fizemos as pazes foi um momento muito bonito porque realmente a caridade vai cobrir a multidão de pecados falta de autoconhecimento da individuação que Jung nos fala descobrir qual a nossa missão aqui na terra qual os nossos talentos etc maior sensibilidade aos espíritos já comentamos no livro A Gênese e a aposentadoria a aposentadoria provoca depressão na verdade a inatividade e a pessoa ainda vira jaquetu você sabe o que é jaquetu? já que tu está aí aposentado vai ali na farmácia comprar os remédios já que tu está aí à toa vai ali pegar as crianças na escola a gente vira o maior domo da família então vamos aposentar mas é para trabalhar mais para Jesus para recuperar o tempo perdido não é? então vamos lá então cuidado também com a inatividade mente vazia oficina do mal e os tratamentos tradicionais? bom a gente vai usar os medicamentos tem os antidepressivos e ansiolíticos ansiolíticos é para ansiedade na verdade não é para dormir não para dormir seriam os hipnóticos mas o médico pode utilizar no começo do tratamento o ansiolítico não é para usar o resto da vida não é para usar uns dias para ajustar o sono porque a gente precisa dormir bem senão a gente não recupera a energia mas não é para tomar como muita gente toma o resto da vida isso está errado não é? aliás o ansiolítico ele gera um pouquinho de depressão não é? ele é usado às vezes pelo bipolar na crise de mania para quem tem o atab o transtorno bipolar vai usar o estabilizador de um que é muito mais rápido que o antidepressivo o antidepressivo demora normalmente 15 dias para funcionar o tab você toma de manhã de noite você já está melhor é muito rápido e é o remédicamente indicado a atividade física é fundamental para a saúde para o diabetes para o colesterol para a pressão alta para a osteoporose para tudo pessoal a gente precisa fazer atividade física esse corpo da gente milhares de anos foram não é? de evolução caçando arando solo correndo guerreando e a gente fica só no computador agora só na geladeira não pode não é? veja o nosso jeque aí sempre informa não é? um exemplo para nós aqui para a gente se cuidar da barriga e tal psicoterapia conversar com alguém não é? se a gente não pode pagar um psicólogo tem algumas faculdades que oferecem um avalor simbólico as consultas a gente ter alguém é muito importante é uma grande ferramenta de autoconhecimento é muito bom para a gente não é? só de falar a gente já melhora a eletroconvulsoterapia eletrochoque Nazareno se não é coisa de tortura não é não pessoal tem inclusive livros da Associação Médica Espírita Brasileira do Brasil quando os autores médicos espíritos vão dizer que o eletrochoque é muito eficaz nos casos de depressão muito grave a pessoa está com depressão muito grave aquele telapia de eletrochoque vai ajudar muito então vejam acho até que dá um choque no espírito o espírito sai ou dá um choque no obsessor também não é brincadeira mas funciona veja como a gente tem preconceito com as coisas a estimulação intracraniana é um método recente não sei se está funcionando bem hoje em dia alimentação saudável nós já falamos aqui hábitos de vida saudável evitar drogas depressoras como o álcool o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central a gente fica um pouquinho mais alegre porque ele mexe na censura mas depois de algumas horas a gente sente dormência sonolência e a ressaca é um quadro tipicamente depressivo não é? não vamos usar o álcool muito pouco se a gente for usar só que as pessoas falam as coisas assim ah Nazareno remédio psiquiatra é coisa para dor eu não vou usar isso não olha tem remédio desse que provoca dependência é verdade os ansiolíticos os ansiolíticos o antidepressivo não o antidepressivo não provoca dependência e até emagrece olha que maravilha emagrece ajuda a parar de fumar está utilizando em várias áreas o antidepressivo alguns remédios engordam então alguns estabilizadores de humor realmente como o carbolítio ou o tegretol podem gerar um pouquinho de retenção de líquido mas depois a pessoa estabiliza e ela vai ter a energia vai ter disposição para fazer atividade física para comer menos quantas vezes a gente está lá tacando o chocolate está tacando o sorvete o açúcar porque ele provoca a liberação de dopamina e a gente está deprimido está comendo mais porque está deprimido se estivesse tomando remédio talvez não estivesse comendo tanto não estava tão ansioso também quanta gente come com ansiedade então vejam quantas questões a gente tem que analisar e a pessoa não, eu sou espírita não preciso disso não rapaz bom, então quando você for para o dentista ou quando você for fazer uma cirurgia peça para não tomar anestesia porque você é espírita não precisa dessas coisas então meus amigos será que seria orgulho nosso o que diria Chico Xavier Chico sempre buscou os médicos e usou continuamente vários remédios alopáticos ou seja, tradicionais chegou a tomar 14 cumprimentos por dia ele tinha muito respeito pelos médicos dizia que Deus inspira os homens de ciência para que eles tragam alívio as nossas dores trazendo anestesia nos trouxe também nos trouxeram os antibióticos as vacinas quanto remédio interessante então a gente também não vai ficar só no remédio a gente vai combater as causas sim vamos buscar as várias causas como nós comentamos algumas delas aqui mas enquanto isso vamos aliviar os efeitos porque a medicação pode trazer muitos benefícios vai melhorar os relacionamentos preserva as famílias quanto os casais separando por causa de um dos cônjuges com depressão ajuda a retornar ao trabalho que é muito importante para nós traz motivação e disposição para finalmente a gente entrar na academia no esporte que a gente faça e para trabalhar no bem também para se engajar nos trabalhos sociais porque a gente sabe que a caridade cobre a multidão de pecados quando eu fiz o tratamento espiritual em Fortaleza eu fiquei completamente curado a minha própria psiquiatra espírita se retirou o remédio eu passei vários anos sem tomar medicação mas depois quando eu tive a alegria de passar no concurso público aliás os espíritos me ajudaram tenho que confessar em dois concursos eles ajudam mesmo é verdade mas tem que estudar também e aí eu vim morar em Brasília foi uma maravilha só que aqui eu comecei a ficar longe da família dos amigos das praias do meu querido Ceará e de toda parte o mundo inteiro tem praias maravilhosas com saudade da turma do Erge dos meus alunos dos meus amigos comecei a ficar romântico de novo mas meu Deus eu tinha feito o tratamento espiritual esse negócio não funciona não então eu fiquei naquele dilema e aí o nosso orientador espiritual Samuel Lucas muito bondoso ele disse assim Nazareno é porque Deus jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar naquela época em Fortaleza foram atendidos alguns dos espíritos que você prejudicou mas não foram todos não e agora que a gente viu que você estava melhor que você estava mais fortinho a gente disse manda vir mais uma parte da turma agora e qual o problema busca o tratamento médico busca o tratamento espiritual e eu fiz inclusive até durante bastante tempo aqui na comunhão trabalhando e também fazendo tratamento pra ajudar então vejam não tem nenhum problema a gente deve buscar então vamos aliviar os efeitos mas vamos sem esquecer de trabalhar as causas o remédio não vai resolver o problema o remédio é só uma compensação não é é como na falta do autoconhecimento eu fui fazer psicoterapia certo dia e a minha psicóloga perguntou Neno você sabe porque você dá palestras? eu disse não porque é porque é da vaidade? ela disse não é porque você tem problema de autoestima e você faz palestras como um mecanismo de defesa do ego chamado compensação pra compensar a sua autoestima que não é boa você dá palestras pra receber o carinho das pessoas atenção não é os agradecimentos etc agradecer a Ana Lúcia não é veio aqui nos dar um abraço etc a gente aí ela disse ela disse então você tem que tratar o problema que é autoestima e não ficar compensando com palestra olha como a gente não se conhece e eu achando que era missionário de Jesus o problema era a autoestima que não tá boa veja a importância do autoconhecimento Kardec nos ensina na questão dos 919 de O Livro dos Espíritos ele pergunta qual o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos ou aos arrastamentos do mal e o Espírito Santo Agostinho lhe responde o filósofo da vossa antiguidade já falou-lhe disse conhece-te a ti mesmo então depois a gente vai ter uma palestra só sobre autoconhecimento e iluminação interior e o que é que é melhor um fofinho feliz assim como eu ou um magricela triste é muito melhor deixa eu ver todo gordinho é feliz já perceberam isso? não é? os magrinhos não estão todos estressados os gordinhos estão todos felizes e tal então qual o problema? vamos usar vamos preservar a nossa saúde e a nossa família tomar cuidado com algumas questões tem coisa que reduz a concentração do remédio no sangue o chamado nível cérico então se você usar um antibiótico o fígado vai priorizar o antibiótico e o remédio vai fazer menos efeito tomar laxantes, diuréticos se você tiver uma diarreia usar o álcool a taxa do remédio vai cair você pode ter um surto então é bom ficar atento a essas questões também a atividade física é fundamental vai produzir endorfinas são estimulantes naturais melhora o bom humor o sono, a energia a gente fazer um esporte cadê o futebol? cadê o vôlei? fazer uma dança tem tantas academias de dança a gente tem vergonha no começo mas depois se empolga e tal é uma maravilha a música nos envolve aquela vibração hidroginástica que coisa agradável a água o contato com a água é muito bom com o mar sobretudo tá em chichuã yoga fazer uma arte marcial se você gosta ciclismo não é? olha aí patinação olha que coisa fantástica também faz ginástica em casa eu faço ginástica em casa também eu faço uma caminhada faço umas corridas diz que tem uns tiros você faz um minuto de tensamento intensivo depois dois mais 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 moderados depois mais um minuto faz pelo menos três você viu isso no fantástico diz que você tem um rendimento muito bom aumenta a capacidade de cardiorrespiratória com pouco tempo dez minutos você faz essas três séries de um minuto dois minutos e diz que dez minutos de atividade física aumenta a nossa energia em até 25% se a gente fizer 20 a 40 minutos duas vezes na semana aumenta a nossa energia a nossa disposição em 91% dobra então ao invés da gente ficar cansado a gente vai ficar mais disposto a ter mais energia tem que começar e não é só caminhada não caminhada é pra quem não é de 70 anos tem que fazer uma coisa um pouquinho mais mais ativa tá bom? terapias complementares não alternativas porque ela não substitui o tratamento médico então algumas já tem benefícios a seis pela comunidade científica atual que nem sempre está atualizada é verdade então o yoga já tem benefício eu estou fazendo yoga olha que maravilha eu sou meio preguiçosozinho yoga é light é tranquilo e tal faz meditação faz exercício de respiração a gente aprende a melhorar a circulação da energia no corpo etc conhecimento há mais de 5 mil anos a meditação olha pra ansiedade sobretudo é muito bom a acupuntura também tem benefícios reconhecidos pela medicina a homeopatia também é uma modalidade reconhecida pela medicina em que pese alguns profissionais não darem o seu devido valor terapia de regressão a vidas passadas vivências passadas o nosso querido Alberto Almeida exposto muito querido ele me diz Nazareno e quando ela é bem indicada ela pode ser útil em alguns casos de depressão então na psicoterapia a gente pode ver se é necessário ou não não é? é um caso bem específico a gente sabe que o esquecimento passado é pro nosso bem a gente só deve buscar descobrir o que aconteceu se for para um fim terapêutico e não por mera curiosidade o Duin o Shiatsu e outras técnicas também podem nos auxiliar e a gente vai ter vários tratamentos que eu vou começar a tocar alguns deles aqui o primeiro é o amor e o auto-amor o amor ao próximo como a si mesmo nos ensina Jesus o Espírito de Verdade nos reforça isso né amai-vos eis o primeiro mandamento e instrui-vos eis o segundo o conhecimento então o conhecimento que liberta conhecereis a verdade a verdade vos libertará perguntaram a Chico Xavier Chico qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual para a influência negativa dos maus espíritos Chico vai dizer que o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão é o estudo das obras de Allan Kardec esse grande desconhecido entre nós infelizmente né eu participar aqui do EGE a gente estuda sempre as obras de Kardec e as outras obras como de Chico Xavier e etc aqui o EGE as matrículas estão abertas inclusive aqui na casa estudos do Evangelho segundo o Espiritismo estudos da mediunidade o estudo aprofundado também está com matrículas abertas o EZAD aqui na casa são vários grupos não é? há autoconhecimento nós já falamos um pouquinho aceitação não é? Chico também dizia que 50% da cura chama-se aceitação a doença metade da cura é aceitar a doença e a outra metade vem com o tempo devagarinho então o problema é a dependência química o maior problema é a negação enquanto a pessoa não aceita que ela é um alcoólatra ela não busca ajuda ela não se deixa ser ajudada então a gente tem que aceitar que tem uma coisinha pode ser frustração de saudades do mundo espiritual está lá no capítulo 5 item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo a gente achando ruim porque está aqui na terra e quantos de nós por causa do orgulho porque o orgulho é o pai de muitos vícios a gente se frustra porque a gente não aceita estar passando por uma doença e o Espírito Sommel Lucas uma vez me diz Nazareno os cegos de nascença eles não podem se queixar não é porque não tem a visão os paralíticos também não podem reclamar porque não se podem movimentar os surdos mudos também não porque que o depressivo se acha no direito de reclamar da vida meu filho aqui é um mundo de provas um mundo de expiações de purificações todos estamos aqui para sermos consertados divisir a bezerra de Menezes o que não estamos doentes do corpo estamos doentes da alma o que não estamos infartados do coração estamos com o coração endurecido pelo egoísmo o que não temos a cegueira temos a cegueira do orgulho de não reconhecer a grandeza de Deus se temos os surdos temos aqueles outros que estamos loucos para o apelo dos nossos irmãos que sofrem se temos os paralíticos nós somos aqueles outros que não damos um passo na direção do nosso semelhante para o ajudar então todos aqui estamos doentes de alguma forma então a depressão às vezes é a nossa expiação e é com a fé com a resignação que a doutrina espírita nos traz esse consolo essa esperança esse esclarecimento a gente passa a suportar qualquer coisa com muito mais facilidade com alegria com esperança com a consciência tranquila e a fé no futuro porque é isso que Jesus nos promete vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei ele prometeu alívio ele não prometeu resolver todos os nossos problemas porque a gente precisa deles para evoluir os desafios evolutivos aquele que quiser vir após mim renuncia a si mesmo esqueça um pouquinho de você tome a sua cruz tome a sua expiação a sua doença o seu desafio evolutivo renuncie-se a si mesmo vem e segue-me ele não diz me dê a sua cruz que eu vou carregar para você diz não ele diz tome a sua cruz vem e segue-me então a gente tem que ter essa humildade porque que eu sou melhor do que os outros porque que eu não posso ter uma expiação na forma de depressão quanta gente não está passando mas vamos claro combater vamos se esforçar vamos trabalhar no bem para reparar os nossos erros não é? desenvolver a humildade porque o perfeccionismo não é? nos leva também a hipocrisia a frustração é fruto do orgulho tudo isso fazer a reforma íntima não é? porque Jesus nos ensina que não adianta expulsar um espírito impuro porque ele sai avagar pelo deserto e ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa está toda adornada ele retorna trazendo outros sete espíritos piores do que ele então não adianta só fazer o tratamento espiritual tomar passos assistir palestras não tem que também fazer a reforma íntima a mudança dos pensamentos dos sentimentos a metanoia arrependei-vos como dizia João Batista em grego é metanoia metanoia significa mudança de mente reforma íntima como Kardec nos esclarece no livro o que é o espiritismo em vez de espantarmos as moscas é melhor curarmos a ferida que está atraindo aqueles insetos então eu vejo a importância da reforma íntima aqui os pequenos grupos como eu falei os vários nomes a doença sai pela boca lembrar disso praticar a caridade com K de Kardec não só a esmola mas a gente amar se envolver perguntar o nome da pessoa gostar visitar querer bem apadrear uma criança visitar uma vez por mês uma vez por semana levando o amor o alimento das almas que nós somos os maiores carentes não é? eu vou pular algumas só mostrar alguns slides agora que são importantes a gente vai ficar na oito aqui depois a gente volta nelas tá? mas muito importante a gente buscar leituras edificantes palestras Divaldo vai dizer no livro Atendimento Fraterno Conversa Fraterna aliás que na sessão de palestras de estudo de congressos de seminários ocorrem verdadeiras desobsessórias ele é médio-vidente percebe os bons espíritos atendendo a todos nós encarnados e desencarnados nesse momento de reflexão de aprendizado de auxílio dos bons espíritos veja como a gente se sente bem numa casa espírita às vezes até com preguiça de vir pra cá mas quando chega encontra os amigos tem essa energia boa a gente sai daqui tão bem não é verdade? que eu já falei alguém que pediu pra trocar a doença por trabalho no bem a gente pode pedir pra trocar a doença por trabalho no bem a reencarnação o esquecimento do passado então a gente ter filhos que maravilha que é não é? que desobsessão maravilhosa os nossos obsessores poderem vir como nossos filhinhos que maravilha todo lindo a gente babando em cima deles a gente esquece o passado eles também e é uma maravilha eu não quero mentor como meu filho não, eu não quero vir não, mentor é pra continuar inspirando, orientando e tal eu quero que venha como Jesus nos fala é a pressa de para pagar o que deves reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele para que ele não te leve ao juiz o juiz te entregue ao ministro da justiça para que ele não te coloque na prisão porque eu vos digo em verdade que dali não saireis até tenhas pago o último sentiu então vamos acertar nossas contas vamos ter filhos a gente vai ter nem tempo pra ter depressão com aquela filharada toda aquela alegria antigamente tantos filhos a gente tinha, não é? hoje a gente tá tão egoísta tão preguiçoso não vamos ter mais filhos ajudar a reencarnação poder receber o Espírito e dar-lhe a doutrina espírita meus amigos é um tesouro que a gente não imagina na nossa evolução espiritual não é? a gente lembrar do livro dos médiuns pra gente ir concluindo vocês sabem que existe a melhor maneira de afastar os maus espíritos já sabem, não é? eu já falei aqui da outra vez tá no livro dos médiuns no capítulo 23 da obsessão dos médiuns qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? exatamente é isso mesmo item 252 ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance muito importante que as imperfeições morais ou seja, nossos defeitos são tomadas são plugues mentais pra permitirem a obsessão elas é que dão aso elas é que permitem a ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar-se deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem prática não é só ah, eu sou boa não, tem que praticar como Jesus nos pede, né? tive fome desce de comer tive sede desce de beber estava nu e me vestistes estava preso ou enfermo e foste me visitar eu estava peregrino era imigrante era estrangeiro e me acolhistes Jesus faz da caridade material e nós sabemos também da caridade moral do perdão da benevolência da indulgência da caridade de levar consolo esclarecimento aos corações, não é? sabemos que a principal causa das imperfeições morais é o instinto de conservação nos ensina o livro Agênes a gente vai aprofundar isso no nosso próximo encontro tá bom? e sabemos na reaminação espiritual que o trabalho que a gente do bem modifica o nosso karma não é? Emmanuel nos fala quando a gente trabalha com o prazer de servir não é? se a justiça divina nos encontra em serviço ao próximo manda que a execução seja suspensa por tempo indeterminado e quando ocorre um momento oportuno no nosso contato com os mecanismos da justiça terrena eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece o nosso auxílio já que semelhante já que eles se convertem em advogados naturais a nossa causa amenizando as penalidades que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo todo o nosso karma toda a nossa programação de sofrimento se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade de nós mesmos reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser nos dão sempre apoio constante e promoção a vida melhor bom meus amigos então a gente já vai terminar por aqui lembrar então do convite de Jesus não está escrito vós sois Deus podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiser diz vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilhe a vossa luz e resplandeça as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus e quando a gente vê romântico não é em reflexão perguntando onde está Deus vamos lembrar de José Soares Cardoso sergipano no livro onde está Deus onde está Deus pergunta o cientista ninguém ouviu jamais que ele é responde às pressas o materialista Deus é somente uma invenção da fé o pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe a natureza mostra claramente em que o poder do criador consiste mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de um luar claras e belas que em tudo pulsa o coração de Deus eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito percebo Deus na frase que perdoa contemplo Deus na mão que acaricia escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria eu vejo Deus no médico salvando prescindo Deus na dor que nos irmana descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana eu vejo Deus no gesto da bondade escuto Deus nos cânticos do crente percebo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza é dentro do meu próprio coração que Jesus nos abençoe nos mantenha em sua paz fazer só um recadinho rápido convidar vocês para agora dia 15 de fevereiro quarta-feira às 12h30 da tarde até às 15h até às 3h aqui em Brasília em frente ao Supremo Tribunal Federal que está prestes a julgar o caso de aborto nos casos de mães que tenham zika mesmo que somente 1% dos filhos desenvolva o problema da microcefalia então vamos lá estar juntos com o movimento brasileiro de aborto com os nossos irmãos de todas as religiões juntos lá peça ao seu chefe para liberar você do trabalho depois recompensa aquele horário e vamos estar lá defendendo a vida reparando os nossos erros se tivermos tido nesta área nesta ou em outras vidas defendendo a vida das crianças e a saúde e a felicidade das nossas irmãs mulheres e a felicidade Obrigado.